Música Música Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de vá pro vá pro de quatro Anista, Vitor Magalhães é egoistoso E ele tá quebrando todo meu baile hoje Come de costume, né? Eu jogo rabo, sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de vá pro vá pro de quatro Sabiza e não seบou que é o meu papo Não passou de um guato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer, agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim, chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo Em quarenta, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Pai Luan Tomei a sua postura, não fica com pena, vamos se envolver Peppa tá na minha bunda falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições, de lado, de ponto, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa Vai ser o desgraçado, me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha das faixas pretas Vai ser o desgraçado, me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha das faixas pretas Eu macetei, peguei firme a novinha Fiz tudo que ela pediu, aquelas cenas que instiga Mina bandida, então toma o que tu gosta Porque tu é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, até arte marcial Se me der um chamaneiro hoje vai ganhar um grau Toma sua danada, toma, toma na minha teta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Toma sua danada, toma, toma na minha teta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Bota a mão no joelhinho 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 Essa é o que lancei, sabe por que novinha? Tudo começou Tudo começou Vá e da bologa Tá roda 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 Vai chamar o brabo O brabo do Youtube Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que novinha? Tudo começou Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perdoa, o meu pai já perdoa, a minha avó já perdoa, o que quanto é essa, meu amor? Minha mãe já perdoa, o meu pai já perdoa, a minha avó já perdoa, o que quanto é essa, meu amor? Sou porra viva, mas também sou dedicada em casa, não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho um arroja, a minha avó já perdoa, a minha avó já perdoa, a minha avó já perdoa, o que quanto é essa, meu amor? Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Esse é o Vitor Magalhões, o astro do momento Tô vendendo a grama da verdinha um real Isso tudo só pra confirmar Que ela sabe me cobiçavar Isso na minha cara hoje vem o jogador Aí agora vai gostar Pronta, vem aqui E diz não pode, tá bom, tá senta com, tá bom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só fingir ela Pronta, vem aqui E diz não pode, tá bom, tá senta com, tá bom E diz não pode, tá bom, tá senta com, 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 tá senta Pra querer fazer eu me apaixonar, para de querer fazer entrar nesse joquinho Para de me seduzir, pra me força ficar, o meu lugar não é aqui Mas se você topar, um romance proibido Do meu particular, seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Girizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Girizando e não conta pra ninguém Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido Do meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Tchau